Nossa Nossa Assim você mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vão que vamo, tu Delícia Delícia Assim você mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, ei Ai, 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 ai Vamos comigo, turma Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Viu? Se eu te pego Viu? 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 Eu te pego Ai, ai, se eu te pego, viu, delícia Nossa, ai, se eu te pego